Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Na lousa, mais um Matemasa! E hoje nós viemos para tirar a prova real da adição, para provar se realmente a soma de duas ou mais parcelas. Procede, confere, tem prova, é verdadeira. E para sabermos se uma conta está correta, usamos a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. As duas nós já estudamos. Para isso, eu trouxe aqui um exemplo que nós chamamos de prova real. Eu coloquei a parcela 242, a segunda parcela 136 e a soma ou total. Verifiquem que quando eu somo 2 e 6 dá 8, 4 e 3 dá 7, 2 e 1 dá 3. Quer dizer que é uma soma bem simples. Por que é uma soma bem simples? Porque não temos resto. Agora, vamos tirar a prova real? Por exemplo, se eu pego o total, que é 378, e subtraio do 136, o 136 é a segunda parcela. O 378 é a soma. E eu vou subtrair. Notem, gente, que eu alterei a posição. 378 transformou-se na primeira parcela. O 136 continua a segunda parcela. Quando eu subtrair, e eu posso subtrair casa a casa, já que é uma adição simples, 8 menos 6 dá 2. 7 menos 3 dá 4. 3 menos 1 dá 2. Opa! Apareceu a primeira parcela original. Então está demonstrado, desta maneira, a chamada prova real. Ou seja, a soma está provada pela subtração. Tem como...